Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, esse aqui é o HJC I70 Olha que casco legal Capacete totalmente diferenciado aí nos detalhes, tá? Duas cores, ó Viseira com trava Narigueira Viseira em perna A forração dele é toda preta O fecho é duplo D Forração removível Já vem com desenho para intercomunicador No capacete revolucionário Quem quiser vir ver ao vivo A gente está na rua Pampona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo também Para quem quiser E as outras cores E conhecer nosso site também Valeu? Qualquer dúvida Chama a gente aí nas perguntas do YouTube Que a gente responde Ou pode vir direto na loja Valeu? Galera, deixa um like no vídeo Segue a gente aí E fica ligado para mais vídeos Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!